Nossa, que pancada! Fala galera, beleza? Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Iago, seja muito bem-vindo ao canal e pra quem já me acompanha, bora pra mais um vídeo novo. A continuação da nossa pescaria aí na Fazenda Paraná, de volta a Minas Gerais, né? Depois da minha mudança pra São Paulo, não demorei não e voltei. Galera, olha isso aqui, como é que eu tô queimado de ontem. Tem um, quem não acompanhou a parte 1 desse vídeo, volta aí no canal se quiser, né? Ficou legal, peguei bastante imagem de peixe comendo na ceva. Hoje eu vou estar pescando sozinho, ó, hoje é uma quarta-feira, inverno. Nós estamos sozinhos na fila, vamos ver se o pesqueiro ficar tranquilo. É, grandes chances aí de fazer, ainda mais, né? Fazer uma pescaria legal. Vou estar pescando no deck hoje, como eu tô sozinho, ficar aqui mais pertinho, não vou dar a volta não. Então, certo? Acompanha aí. E lembrando, fazer o convite pra vocês, dia 30 de setembro, a gente volta a organizar o encontro entre amigos aqui na Fazenda Paraná. Evento com café da manhã, almoço com churrasco, café da tarde, brinde pra todos os participantes. Pesqueiro reservado, vagas limitadas. Quem tiver interesse em participar, pode estar entrando em contato aí que eu passo mais informações, beleza? Agora eu chego de enrolação, a ansiedade tá a mil, esperar abrir aqui a porteira pra gente poder entrar e começar a nossa pescaria. Acompanha aí que vai ser top. Pessoal, começando o vídeo bem demais, já com uma pegada na antena aí. Esse aqui é o meu segundo peixe. Foi um chicote aí que já tava pronto, tinha montado uma anteninha aí, mostarda, camisanguinha lá, rosa, rosa neon, que ontem à tarde tava batendo bastante na minha boia guia. Aí eu montei, ontem não funcionou. Eu até montei um empanadinho aqui, já deixei o chicote pronto. Aí eu fui começar a pescaria e falei assim, ah, esse chicote já tá montado mesmo, vou mandar ele pra água. Aí joguei e fui no carro buscar o restante das coisas, que hoje eu tô aqui no deck, como vocês podem ver, né? Na hora que eu voltei, tava com uma patingona engatada. Eu soltei ela na água, fui, fiz a cevinha de novo e vou confessar pra vocês, eu não tô conseguindo enxergar nem a minha cevadeira direito. Tô usando aí da tecnologia, né, do celular, que tem um zoom aí muito bom. Tô pescando, assistindo pela tela do celular, vendo exatamente as imagens que vocês viram aí. Mesmo no vento, o peixe respondendo muito bem na ceva. Achou a antena aí, vamos trabalhar ele aqui e tirar. E galera, olha pra vocês aqui, ambiente bonito, né? Você tá doido? Aqui no deck ficou bem legal, depois que eles colocaram a grama sintética aqui de novo. Ficou mais confortável pro peixe, mais seguro, né? E pra gente também ficou muito confortável. Chicotão aqui agora, tô sozinho aqui no deck, tem um pessoal pescando lá do outro lado. Tirar o peixe aqui, mostrar pra vocês, fechou? Bora que bora que tá só começando. Aí galera, primeiro peixão, 24 quilos, 150 na antena. Coisa linda. Top, você é louco. Peixão, 24 quilos, top demais. Olha que esse peixe é gordo. Show galera, gravar sozinho aí não tá fácil. Peixas pra começar o dia aí. Soltar ele aqui. Cansado. Vou mostrar o sistema aqui, ó. Seguinte. Chicotão. Banha-guia. Um metro aí de distância, mais ou menos. Do primeiro EVA. Segundo EVA na linha. E... Anteirinha aí, ó. Mostardinha. Camichirica rosa, neon. Tá toda torta aí, ó. Deixa eu arrumar ela aqui. Aí galera. Montagenzinha é essa, ó. Tá vendo? Entortou os chifrinhos, não tem jeito. Vai dar uma arrumadinha aqui. Dá pra mandar pra água pegar mais. Vou ver, deu uma puída no chicote. Acho que eu vou trocar e colocar o chicote de antena empanado pronto que eu tenho ali. Show? Começando bem, hein? Isso é louco. Refugou de novo. A terceira ele não erra não, hein? Nossa. Foi. Falei que a terceira ele não erra. Tchau. 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 Amém. 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 É rapaziada, ainda cantei a pedra, né? Ele refugou uma, refugou duas, na terceira ele não erra. Aí ó, empanadinho galera, chicotinho que vamos falar que nunca falhou aqui na fazenda Paraná. Dois EVAzinhos, café com leite, um pouquinho mais clarinho. E o chifrinho empanado de 12 milímetros. Todo empanado, me saindo empanada, EVAzinhos empanados. Isso é louco. Quem vinha aqui, vinha sem essa montagem é loucura. Sempre salva. Ele, o bolachão empanado aí é sempre fatal. Lembrando que vocês encontram aí, lá na Parada do Pescador, loja parceira aqui do canal. Certo? Vou estar deixando o contato aí na descrição do vídeo. Qualquer material que vocês precisarem aí, só chamar lá o Léo e o Bruno. Vão estar de prontidão para atender vocês. Beleza? Isso aí, vamos trabalhar o peixe aqui. E galera, seguinte, vou fazer um combinado com vocês aí. Igual da parte 1 do vídeo. Os peixes melhores, igual esse último aí, eu tiro, faço esforço danado e mostro para vocês. Os peixes que forem menores, não é por questão de menos preso do peixe. Eu vou acabar soltando na água, para não estragar as anteninhas. Uma forma de manter as antenas aí por mais tempo. E uma forma de me poupar um pouquinho também, galera. Estou numa viagem aí de vários dias seguidos. Estou com uma dor nas costas gigantesca. Então, é isso, beleza? Esse peixe legal aí a gente vai mostrando todos. Bora que bora. Pessoal, mais um peixe legal, ó. Faço seus 18 quilos aí, 17, 18. Bem no cantinho da boca. Ó, peixe gordo. Mais escuro esse. Vamos soltar ele aqui. Bem no canivetinho. Aí, galera. Soltinho. Vou mostrar o sisteminha para vocês. Aí, galera, ó. É um sisteminha que eu considero indispensável e fatal aqui na Fazenda Paraná. É anteninha de 12mm, tanto no chifrinho, né? Que é assim, ó. Fica como se fosse um Yzinho. Deu um entortadinho aqui, mas... Ainda pega uns 20 peixes aqui. E dois EVAzinho mais clarinho perto aqui. Fica bem próximo da cor da Aquamil. Olha pra vocês verem. Certo? A Aquamil, na hora que molha, ela acaba ficando um pouquinho mais escura também. Ó. Beleza? Toda empanadinha. Falha nunca. Bora que bora. O vento tá atrapalhando um pouquinho, mas... Tá rendendo. Tchau, tchau, tchau. Monsas. Não fico na guia não, rapaz. Então tá, né? Isso aí, galera. Mais um. Vocês viram aí que doideira. O peixe bateu, pulou três vezes pra fora d'água e escapou. O que é interessante é que eu tenho quase certeza que ele pegou a antena pela boca mesmo. Mas depois quando ele pulou, parece que tava pelo corpo. Deu pra entender muito bem o que aconteceu, né? Se tiver mais umas duas, três lações, acabou escapando os peixes. Tá um vento, galera. Imparável. Tem hora que dá uma tréguazinha. Vocês tão vendo aí nas imagens. A água bem trêmula. No vídeo não dá pra ter uma noção legal de como realmente tá a água. Tá um vento bem chato. No sentido bambuzal. Tanto é que eu comecei a ceva do lado direito do deck. Peguei peixe na reta do deck, sentido aerador. Agora eu já tô pescando no sentido bambuzal. Dei sorte, né? De pegar o pesqueiro de um pouco mais tranquilo aí. O deck tá só pra mim. Então eu consigo ir acompanhando a ceva aí. Seguindo onde o peixe tá comendo. Nem todo dia dá pra fazer isso. Mas já que a gente pode, né? Aproveitar aí. Tem só eu cevando. Com ração. O resto do pessoal que tá pescando, tá tudo pescando com risca poitada. Eu tô com um torpedinho com geleia ali poitada também. Já teve uma ação, mas não ficou. Ontem também foi a mesma coisa. A parte da manhã não bateu na geleia. Depois da hora do almoço, todo arremesso era ação. Então vamos ver aí. Como é que vai ser no decorrer do dia. Mais um peixe aí na empanadinha de 12 milímetros. Pescaria bem gostosa de fazer, hein, galera? Julho. Não existe inverno na fazenda Paraná, não. Cê tá doido? Dá um jeito de tirar ele aqui e mostrar pra vocês. Galera, mais uma patinga. Primeiro peixe que eu tinha pego no dia aí eu não tinha mostrado pra vocês. Mas se liga o tamanho dessa patinga, galera. Uma das maiores que eu já peguei até hoje aí. Ontem eu tinha pego uma muito grande, cortou o manhãozinho na beirada. Olha que coisa linda. Não é tama, galera. Aqui é patinga. Ela tá mais escura. É coisa linda. É um peixe que realmente gosta de comer mais no inverno. Ele acaba aparecendo mais. Olha. Que prancha. Uma patinga de quase uns 15 quilos. Cê é louco. Soltar na água aqui também. Pra ver se a gente consegue pegar mais uns peixes nessa anteninha aí. Certo? Ó. Coisa linda, viu? Muito bonito mesmo o peixe. Olha. Cê tá doido. Olha aí, galera. Hora do almoço. A ventania. Tá daquele modelo. Olha pra vocês verem. Mas tamo acertando os peixinhos aí. Mas é isso. Agora dá uma descansada. Recarregar o microfone. Vamos que vamos. Que de tarde vai dar bom. Agora pra tarde o peixe vai começar a bater na geléia. Se repetir igual ontem vai ser legal. Aí, galera. Depois do almoço. Eu peguei mais quatro peixes aí. Na explosão empanada, galera. Mas todos... Não, mentira. Um eu consegui soltar. E os outros todos cortaram. Tão pegando a explosão aí. Tanto tá com vontade. Tá engolindo e cortando. Mas esse aqui agora foi na geléia de macotó, galera. Torpedo, chicotão. Tá desde de manhã aí. Eu tô... Cada hora eu troco um pouco o ponto. Arremesso um pouco mais perto. Um pouco mais longe. E se repetiu a mesma coisa de ontem. Parte da manhã não teve ação. Logo após o almoço. Aí já começou a ter as primeiras ações. Ele vem, bate. Dá cada pancadora na geléia. Mas não fica. Agora esse aqui ficou. É uma mudança que eu fiz aí também. Começou a ter ação. Eu tava com um pedacinho de geléia bem pequenininho. Cara, se tiver barulho do vento aí. É porque o vento tá extremamente forte. Tô até tentando proteger aqui um pouquinho o microfone. Mas... Eu coloquei um pedacinho de geléia um pouquinho maior. Tava com um pedacinho bem pequenininho. Como tá ventando demais. Eu falei, pô, deve tá difícil do peixe achar. Vamos dizer assim. Aí eu aumentei um pouquinho a coisa. O pedacinho da geléia. Teve as outras ações. Agora esse aqui ficou. O peixe tá brigando bem. Vai ser um peixe bom. Vamos trabalhar aqui e tirar. E eu mostro aí pra vocês. Mas um dia muito da hora de pesca. Mas tá sendo muito desafiador por conta do vento. E o vento tá bem de frente. Então você joga a isca e vem pra perto do deck. Você joga a isca e vem pra perto do deck. Tem hora que o peixe tá comendo 10 metros aqui na frente. Tá bacana. Desafiador, mas tá legal. Vamos trabalhar o peixe aqui. E mostrar pra vocês. Saiu o peixe aí da geléia. Peixe legalzinho. Peixe aí na faixa de 17, 18 quilos. É um peixe que tem bastante aqui na Fazenda Paraná no esporte. Mas tá bom demais. Tá aqui mais escurinho. Beleza? Primeiro da geléia aí. Vamos ver se sai mais. Soltar ele aqui. E aí? E aí? E aí? Tchau. 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 Essa eu demorei a ver quem é aí Nossa, geleia Galera, nem se eu tivesse combinado com os peixes ia dar tão certo Eu filmei, peixe pegando a antena Desliguei a câmera Virei pra boia da geleia O peixe deu uma cacetada na geleia, vocês viram aí Ai, escapou? Não, tá lá ainda O peixe da geleia Isso é louco Aí sim, hein O peixe da antena parece ser um peixe bom Não, não escapou não, tá lá ainda Tá lá ainda Dois peixes engatados Dois peixes na superfície Um dia de ventania Top demais Deixa eu me virar com esses peixes aqui Galera Infelizmente, o peixe da antena escapou Deixei a linha afrouxar aqui Pra poder posicionar o tripé Mais baixo, né, pra poder mostrar o peixe pra vocês O peixe escapou Mas eu cheguei a ver ele Era o peixe aí na faixa de uns 20, 22 Bonitão Da hora Vamos torcer pra esse aqui da geleia sair Tá pesado, hein Nossa, galera, que legal Isso é louco que vocês vivem me pedindo aí Pra filmar a ação dos peixes na superfície Esse tá sendo um dos vídeos aí com mais ação Que eu já gravei Nem sei quantas ações eu já consegui pegar na antena aí E agora eu consegui pegar uma ação na geleia, galera Muito legal Sisteminha que tá valendo muito a pena Lógico, se tiver mais tranquilo Eu não sou muito fã de usar dois equipamentos Normalmente eu uso um só Mas hoje como tá bem tranquilo Ventando bastante Deixei esse aqui de geleia no cantinho E tá dando resultado aí Beleza? Tá bem pesado, parece ser um peixe grande Caprichar na briga aqui Se sair eu mostro pra vocês E o peixe tá destruindo na ceba 20 metros aqui na frente do deck Tá até bonito de ver, galera Top Aí, pessoal 21,950 Peixão da geleia aí Vou mostrar pra vocês Brigou, hein É louco Achei que tinha até mais, pra falar a verdade pra vocês Mas é um pechaço Lindo, lindo, lindo Aí, galera Peixe aí, ó Bonitinho 21,922, né Pra arredondar Mas inteiraço, ó A cauda do peixe inteirinha Peixe lindo Ô, mais do caso Aí, ó Show de bola Ufa Esse deu o trabalho, hein Vocês viram aí, eu peguei Na hora que eu dei play na câmera Ele explodiu, né, geleia Top, top, top Show Tentar fazer uma fotinha sozinho aqui E Mandar ele pra vida Galera, aproveitar pra dar uma descansada Vou mostrar o sistema pra vocês da geleia Tá, ontem deu muito certo esse sistema Ó, um torpedo Isso daqui é Deve ser umas 55, 60 gramas Um torpedo um pouquinho mais pesado Porque tá ventando contra Então tô tendo que usar um torpedo mais pesado Pra conseguir arremessar longe Eu coloco aqui, ó Palitinho de dente Certo? Como caroninha Você pode tá colocando um Um alfinete Um palito de dente Ou então colocando carona Até aqui em cima mesmo No palito da boia Tô optando aí pelo Pelo palitinho de dente E agora Vamos ver aqui, ó Um Dois Três Quatro Quatro metros de chicote Quatro metros e pouquinho de chicote Um EVAzinho Tá, eu gosto de colocar um EVAzinho aí Branco ou bege Aqui, ó A uns 40, 50 centímetros aí Do anzol Certo? E aqui, galera Eu tô usando um anzol Que eu tô fazendo um teste Tá? E tá Mais do que aprovado Já faz algum tempo Que eu tô usando esse anzol aqui É um anzol que corresponde Mais ou menos ao Pacu 6 barra 0 Só que ele é um anzol Com abertura um pouco maior Do que o Pacu Tá vendo? O Pacu ele costuma ser um pouquinho Mais fechado Principalmente aqui na pontinha Esse é um anzol aqui Que eu tô tentando trazer Pra importar Quem me acompanha Viu que eu tô vendendo Octopus já Tá? E por que que eu tô usando Esse anzol um pouquinho maior? Na geleia Às vezes eu uso Um anzol bem pequenininho Mas como eu tô usando Um pedaço de geleia grande Eu coloquei um anzol maior Pra ficar mais fácil E é isso que é a famosa aí, ó Geleia de Mocotó A legítima Beleza? A geleia aí Vem no saquinho de pilote Beleza? Ela vem na embalagem dela também Olha, é uma geleia Que eu trago realmente de Goiás E aí o que acontece? Eu tô cortando ela de comprido Tá? Ela vem assim É um tabletinho retangular Tô cortando ela de cima pra baixo Em vez de cortar assim Beleza? Aí eu venho aqui, ó Corto um quadradinho Um retângulo, na verdade Ó Como eu falei pra vocês Tô usando um pedacinho um pouquinho maior De espessura que dá um dedo e meio Mais ou menos E um pouco mais de dois dedos de comprimento Tá? Fica compridinho assim, tá vendo? Aí eu pego aqui, ó A escaje eu faço assim É... Eu... Ó, tem a casquinha E o outro lado Certo? Eu venho aqui por cima Ó E saio do lado contrário da casquinha Aqui, ó Tá? A geleia vai ficar assim Beleza? Aí eu puxo O anzol E giro E travo a ponta dele Ó Aqui embaixo E aí eu saio com a pontinha Bem levemente Aqui do lado da casquinha, ó Tá vendo? Fica só a pontinha aqui de fora O anzol fica bem escondidinho Tá vendo? Se a geleia cair lá assim O peixe nem vai ver Mas assim ele já não refuga Aí eu coloco aqui no caroninho Beleza? Aqui, ó E arremesso lá E pra que descer viazinha aqui antes? É pra mim ter uma referência Muitas vezes o peixe bate na geleia E você não sabe se tirou Ou não tirou do anzol Tendo o EVAzinho perto Eu olho, né? Se a geleia continua perto do EVA É porque tá no anzol Se ela saiu muito longe do EVA É porque o peixe já arrancou Beleza? Bora arremessar lá E bora pegar mais peixe Fechou? Espero que vocês tenham curtido a dica aí Na guia não, rapaz Nossa Na guia não, rapaz Olha Solta a guia Solta a guia Solta Volta Solta Solta a guia Obrigado. 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 Que pegadinha. Calma. Calma. E mais um, galera. Que pescaria sensacional. Quantas batidas na antena vocês já assistiram nesse vídeo aí, galera? Eu já perdi as contas. Isso é louco. Que dia, hein, velho? Que dia. Olha aí, galera. A largura do peixe que saiu aí na antena. Vocês viram a pegadinha dele. Olha isso, velho. Olha na boca dele aí, ó. Anteninha café com leite. Chama de standard. É uma cor muito parecida com a Camil. Top. Vamos pesar. Aí, galera. Não sei se eu filmei pra vocês. Ou se eu filmei só com celular em pé. Aí deu R$25,950. Pechaço, cara. Nossa. Que leidão. Ai, galera. Olha aí. Ai, galera. Não é fácil. É louco. Ai, ó. Ai, galera. O peixe da gelé saiu. Per pedaço. Peixe bonito. Sai louco. Tô moído, galera. Exausto, exausto, exausto. Top. Vamos soltar lá. Galera. Inacreditável. Inacreditável. Essa é a palavra que ele define esse dia de pescaria hoje. Eu soltei o peixe da geléia. Armei outra geléia. Joguei ali. Aí peguei. Amarrei o chicote da antena. Deu o arremesso. Eu tava trazendo, galera. A antena. Isso eu nunca tinha visto acontecer. Joguei o chicotão lá atrás. E eu trazendo a antena em movimento. Assim o peixe bateu. Igual um tucunaré. É atacando aí esse artificial. E um peixe bom. Bacana. Outro peixe aí na casa dos seus 20kg. Anteninha standard aí. Ó. Cafézinho com leite. Isso é louco. Deu mais... Deu resultado mais rápido. Do que a empanada. A empanada eu peguei bastante peixe também. Mas ela parece que o peixe tá achando ela mais fácil. No meio das outras rações. Tá dando... Não sei. Acho que talvez esteja destacando um pouco, né? Vou mostrar aqui pra vocês na água. Que peixe lindo. Peixe mais claro. Bonito demais. Galera, deixa um comentário aí. Acho que esse vídeo. Quem tá assistindo até agora. É porque tá curtindo. Tá gostando. O comentário é muito importante pra mim, tá galera? É uma forma de você interagir com o conteúdo. E aí o YouTube entende que o vídeo é relevante. É legal. E acaba mostrando ele pra mais gente, né? Pra pessoas que não conhecem o meu trabalho ainda. O vídeo é recomendado. Tá? Então por isso que a gente pede aí pra se inscrever. Pra curtir. Pra comentar. Porque realmente isso daí é muito importante. É uma forma aí. Você tá retribuindo, tá? Vamos dizer. Tá agradecendo aí pelo conteúdo. Tá bom? Bora lá. Bora mostrar o peixe. Galera. Aí o peixe na água. Vou mostrar pra vocês aqui. Minha coluna tá destruída, galera. O deck é um pouquinho alto. Na hora que vai tirar o peixe tem que pôr no passaguá. Fazer força. Eu não tô aguentando mais. É um lindo peixe. Peixe muito bonito. Mas eu não vou tirar ele da água. Porque eu não tô aguentando. Tentar poupar minhas forças aí. Pra conseguir pescar o final do dia. Olha que peixe lindo, velho. Olha na boquinha dele. Tentar poupar as forças pra pescar o restante do dia. E quem sabe se sair um troféuzão aí. Eu ter força pra poder manusear ele ainda. Mas se não sair, a pescaria tá mais do que feita. Beleza? Nossa, que pancada. Não ficou, cara. Na geléia. Aí, galera. O peixe que deu a pancada na geléia de Mocotó. Vocês viram a pegadinha dele. Mais um peixe aí. Vamos por 18 a 20, vai. Não vou tirar, galera. Peço desculpa pra vocês. Mas é que realmente não tô aguentando. Mas vocês tão vendo o peixe na água aí. Ele fica até mais bonito que na minha mão. Peixe legal. Ele tem uma coloração diferente. Nossa, como um anzol tá na boquinha. Olha lá. E foi pra vida. Me ajudou. Top. E é isso aí, pessoal. Vamos encerrando o vídeo por aqui. Como vocês puderam perceber, eu não consegui nem gravar o fechamento do vídeo lá na Fazenda Paraná. Eu tava muito cansado. Fiquei aí, depois desse dia, uns três dias travado com a coluna, assim, que eu não conseguia levantar. Foi muito esforço. Foram dias e dias seguidos aí de viagem. Organizando torneio, pescando, gravando. Não é fácil. Tá? Mas foi um dos vídeos aí que eu mais consegui pegar a imagem do peixe comendo na ceva. E o meu sentimento fica, assim, de dever cumprido. Porque apesar de tantos os peixes que vocês viram, tantas imagens, foi um dia extremamente complicado de pesca. Tava ventando muito. Como vocês puderam perceber aí, o ruído do vento. Até mesmo eu utilizando o microfone, que corta muito o vento. Mesmo assim, ele ainda atrapalhou o áudio. Nas imagens que eu filmo do peixe comendo, eu não sei o que acontece. No vídeo não aparece tanto o vento, né? Dá uma maquiada, vamos dizer assim. Mas tava ventando demais. Muito vento, muito vento, muito vento. E o dia todo dava umas tréguas, assim, de um minuto, dois minutos e voltava a ventania. E apesar disso, né? Na insistência. Indo atrás do peixe. Eu consegui fazer aí um dos melhores dias de pesca que eu já fiz na Fazenda Paraná até hoje. Certo? Gostaria de agradecer quem tá assistindo aqui até agora. Não é fácil gravar esse tipo de conteúdo, ainda mais sozinho. Foi muito cansativo. Vários dias longe de casa aí. Mas enfim, né? São poucas pessoas que estão assistindo o vídeo aí até agora. Tá bom? Peço desculpa aí pelos errinhos de áudio, principalmente. O microfone acabou dando umas picotadas. Teve essa questão do vento e tal. Era um vídeo que se tivesse alguém gravando comigo, ficaria com a qualidade ainda melhor. Mas enfim, fiz o melhor que eu pude nas condições que eu tinha, né? E é isso. Fechou? Tamo junto. Não esquece, você tá aqui até agora. Deixa um comentário. Deixa o like. Se inscreve no canal. Isso parece ser balela, mas é muito importante pra mim. Certo? É algo simples pra vocês que vai tá me ajudando bastante. Fechou? Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau.